Cuidado com a falsa medalha milagrosa. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, cuidado com a falsa medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Está circulando por aí uma medalha falsa que é satânica. Olha só que pontas a gente chegou para tentar enganar católicos, gente. Nesse vídeo você vai aprender como identificar a medalha para saber se ela é verdadeira ou falsa. Aí você vai poder conferir a sua medalha aí para ver qual você está usando. Se é de Nossa Senhora ou se é do Demo, do Diabo. Vamos ver. Em 1830, Nossa Senhora das Graças apareceu a Santa Catarina. Na segunda aparição, Nossa Senhora estava de pé sobre uma esfera branca, esmagando com os pés uma serpente e trazendo nas mãos um globo. De repente, o globo desapareceu e os braços da Virgem se estenderam para a terra. De seus dedos emanavam raios de luz que simbolizavam as graças concedidas a quem pede. Em torno de Maria, em forma oval, apareciam as palavras Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Na visão de Santa Catarina, o verso dessa imagem mostrava a letra M encimada por uma cruz e abaixo dois corações. Nossa Senhora pediu a Santa Catarina que mandasse cunhar uma medalha de acordo com essa visão que ela tinha tido. E foi o que Santa Catarina fez. Essa medalha começou a ser espalhada pelo mundo inteiro. E são tantos milagres, tantas graças que já foram alcançadas, que a medalha passou a ser conhecida como medalha milagrosa de Nossa Senhora. Pronto. Aí já vêm os satanistas, ocultistas para estragar tudo e lançaram uma medalha falsa. Veja aí a diferença. Na medalha verdadeira, as estrelas têm cinco pontas. Já na medalha falsa, as estrelas têm seis pontas. A estrela de seis pontas é considerada um símbolo satânico por representar a cabeça de um demônio identificado como Baphomet. Na medalha verdadeira, o M está em posição reta. Já na medalha falsa, o M está em posição inclinada. Na medalha falsa, a cruz e o M se cruzam de maneira diferente ao que é o original. Na medalha verdadeira, a espada atravessa o coração de Nossa Senhora. Na medalha falsa, a espada está atrás do coração. Na medalha verdadeira, os braços da cruz terminam retos. Na medalha falsa, os braços da cruz terminam em pontas. Na medalha verdadeira, não há uma estrela sob a cruz nem abaixo dela. As estrelas aparecem dos lados. Já na medalha falsa, aparece uma estrela de seis pontas acima da cruz e outra embaixo da cruz. Observe no verso da medalha falsa, na parte de baixo, inferior, lá tem o olho de Horus, ou mais conhecido como o olho que tudo vê. Isso é um símbolo ocultista, vinculado às sociedades secretas e ritos esotéricos que não têm nada a ver com o Evangelho. É ligado também às superstições relacionadas com poder, proteção e sorte obtidos por intermédio de entidades que nada têm a ver com a nossa fé. A falsificação tem enganado muitos católicos. Tem muita gente usando a medalha falsa satânica aí, pensando que é a medalha de Nosso Senhor. Então, se você tem uma medalha na sua casa, se você usa, aproveita e já veja aí se é verdadeira ou falsa, gente. Olha, olhe também nas medalhas aí que seus filhos ganham, seus parentes usam, para ver se é a medalha falsa ou verdadeira. Os lojistas, muitos deles são bem-intencionados, não sabem a diferença. Muitos vendem aí a medalha falsa sem saber que é falsa e é satânica. Então, é até bom, se você entrar numa loja para comprar uma medalha, avisar o lojista, olha, essa é a medalha falsa. Essa aqui não é a verdadeira de Nosso Senhor das Graças mesmo, tá certo? Então, é isso, gente. Use a medalha com muita fé. Essa medalha tem realmente, através da devoção, tem muita gente recebendo graças e milagres que precisam. Peça sempre as graças que você precisa à Nossa Senhora, para você e para os seus. Não esqueça de rezar o terço todos os dias. Assim, a gente se prepara espiritualmente para tudo que tem que vir por aí, tudo que está vindo por aí nesse final de tempos, tá bom? É isso aí, paz e bem. Livraria do Professor Emílio. Lá você encontra livros católicos com descontos especiais. Tem também imagens, medalhas, chaveiros e muito mais. Entre na livraria do Professor Emílio e aproveite os descontos. Olha, se você tiver dúvida, você pode ligar. Lá embaixo, você vai ver os telefones. Pode ligar que o pessoal da livraria vai te atender e tirar todas as suas dúvidas. Entre no site www.livrariadoprofessoremilio.com.br. Tudo junto, tá? www.livrariadoprofessoremilio.com.br